Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui no Marder, gente! Porque eu virei a Alcic, galerinha! E sim, galerinha, se vocês não... E sim! Por que eu falei sim? A Alcic é uma youtuber de Marder. Lá, ela é estrangeira, né, gente? Mas ela arrasa muito, ela dá uns lacres assim. E a gente é best, gente! Mentira, ela nem sabe da minha existência. Mas nós duas somos lacradoras, então já considera a gente best, tá? Então, se você gosta da Alcic, já comenta aí nos comentários e fala um próximo youtuber pra eu copiar a skin, gente, ou arrasar. Olha, o Marder é um garotinho com topete e eu... Ah! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ah! Meu Deus, eu morri de uma forma tão... Meu Deus! Gente, olha só como eu morri! Eu morri com a minha cabeça no teto! Que loucura, olha isso! Eu tô literalmente com o... Ih, gente, será que eu buguei? Ah, não! O menino que lá... Olha a cara dele! Já pensou em comprar itens do MM2 pelo Pix? Pois é, o Bloxboom agora aceita pagamento por Pix. E se você não conhece o Bloxboom, não perca tempo. Ele é o site mais confiável para comprar seus itens preferidos. Eu faço todas as minhas compras lá e eles sempre entregam no prazo prometido. Primeiro, crie uma conta no site para poder acompanhar o seu pedido a qualquer hora. Depois é só escolher os seus itens, usar o cupom TIS para ter 10% de desconto em todas as suas compras. Caso fique com alguma dúvida, o Bloxboom oferece suporte por chat. Bora lá, gente! Eu sou inocente e eu tô aqui de Alcic e tem uma TIS aqui. Então trocamos os papéis, tá, galerinha? Mas... Não, não vou criar rivalidade, gente. Eu ia falar que eu sou mais pro, mas não vou criar rivalidade. Eu e Alcic somos... Eu falando como se eu não fosse assistir esse vídeo, né? Alcic, se você estiver entendendo o que eu estou falando... I am your big fan, ok? Let's go, galerinha, que... Nossa, eu vi... Eita! Ela é estrangeira, eu tô aqui falando inglês também. Nossa, mas eu sinto que é essa menina aqui, porque ela tá aí ficar e ninguém morreu. Ó, gente, eu tô nesse mapa aqui que eu gosto bastante. E eu não vou mais pegar esses ovinhos, porque não faz mais o meu tipo, sabe? Eu só vou pegar moeda, porque eu já completei esse evento aqui. Só falta pegar esse ovo raro. Ai, meu Deus, ele... Ele tá atirando... Ai, a murder aqui! Eu sabia que era ela! Eu falei no início da partida, eu falo... Nossa, que asa bonita desse baconzinho! Caraca, como que pega essa arma? Nossa, eu quero muito pegar a gun pra eu lacrar. Mas eu sinto que a murder vai ser lacrada, porque esse baconzinho tem uma cara de ser pró. Sabe? Olha como ele é. Ai, meu Deus, eu sinto que ele vai morrer. Não, a menina vai morrer agora. Não, ela pulou bem na hora, graças a Deus. Vai, menino! Ai, meu Deus, mas ele é... Ele... Ai, meu Deus, gente! Vai logo! Tô atrás dela aqui. Ai! Ai, meu Deus! Se ela me matar com o hitbox, eu vou chorar tanto! Ai, ela sabia que tá com a faca! Meu Deus do céu, vamos correr, gente! Vamos correr, porque é a única solução. Enquanto o xerife não mata, né? Porque ele tá... Ai, fake cheese, tudo bem? Ela anda desfilando. Ah, não! Os cookies, véi! Não, não! Nossa, a menina fugindo aqui. O xerife... Ai, gente! Meu Deus, eu tô sem... Eu não tô conseguindo andar! Nossa, eu não tava conseguindo andar e a menina vindo na minha direção. Foi apavorante, viu? Foi apavorante. Ainda bem que o menino matou. Tá, galera, vamos lá que eu estou nesse... Nossa, tem duas tices agora! Caraca, tem duas tices... Nossa, mas eu tenho medo dessa tice, viu? Porque ela colocou... Ela sempre... Ai, meu Deus, a menina aqui! Ela coloca essa face e fica muito engraçada, mas eu tenho medo. Caraca, gente, que partida rápida! Eu olhando pro... Pro corpinho da menina aqui. Oh, my God! Eu sou uma... Gente! Deixa eu ver se o fantasma... O fantasma tá equipado! Ai, meu Deus, que delícia, gente! Nossa, mas eu vou arrasar agora! Calma, eu vou matar esse loirinho. Agora eu mato essa menina. Nossa, eu sou muito boa! O que que é isso? Já fiz a limpa aqui. Agora eu mato aquela... Não, eu não consegui matar a fake tice, mas eu vou conseguir. Ai, matei essa... Ai, matei a loirinha, matei um quadrado aqui. Ai, que medo, gente! Nossa, eu tô com um pouco de medo de morrer. Ó, equipei aqui o ghost. Agora eu vou matar essa fake tice aqui, ó. Matei, agora falta mais quem, gente? Ai, eu não vou entrar nesse corredorzinho ali, não. Porque ali, é... Eu ia morrer muito. Ó, olha que delícia! Laganzita! Oh, my God! Ai, essa menina aqui, de cabelinho roxo, matei. Beleza! Eu sinto que tem alguém aqui escondido. Não, não tem ninguém. Ai, meu Deus! A fake tice pegou a gun. Mas, meu Deus do céu, gente. Mas, meu Deus do céu. Ai, equipei aqui o ghost. Beleza, beleza. Ai, meu Deus. Ó, ela não sabe que eu tô aqui. Beleza, gente. Não, agora eu tô aqui na surdina. Ela não sabe que eu tô aqui. Vamos... Será que a gente espera, gente? Nossa, mas ela vai avançar. Nossa! Massabela! Aê, matei! Agora falta esse menininho aqui do corredor. Será que eu finalmente... Eita! Falta essa fake tice aqui também. Nossa, gente. É uma fake... Não, não é uma fake tice. Meu Deus! Aê, matei. Arrasou... Que isso, véi? Nossa! Eu buguei. Meu Deus, eu buguei pra fora do mapa. O que é isso, mano? Ó, vou fazer o bug do... Será que eu fiquei invisível? Fiquei invisível! Meu ódio! Só meu ódio tá aparecendo. Que loucura, mano. E minhas arminhas... Ô, gente. Que horror. Nossa, muitas coisas aconteceram. Eu buguei pra fora do mapa. E agora eu virei invisível. Ai, que delícia. Nossa, eu quero esse mapa aqui. A fábrica. Não estudo no guri. Beleza, gente. Tem de tudo. Tem de tudo. Gente, tem uma, duas. Tem mais uma tice. Não é possível. Eu acho que eu tô delirando. Não, são só essas duas mesmo. Burocracia. Mas o que que é isso? Bora lá, gente. Que eu vou arrasar nessa partida aqui. Bem invisível. Olha só. Estou de ghost sendo inocente, tá? Virei a Alcic e virei... Nossa, e fiquei com superpoderes! Nossa, esse vai ser o título do vídeo, gente. Virei a Alcic e consegui superpoderes. Caraca, gente. Já criei um título pra esse vídeo. Beleza, galerinha? Let's go, guys! Agora eu vou gravar um vídeo e eu vou arrasar, galera. E vamos lá! Wow! Vamos lá, gente. Tá loirinha aqui. Tá pegando moedinhas. Estou com um pouco de medo dela. Mas ela tem cara de ser inocente. Vamos olhar pra cara dela. Olha, a cara dela parece ser de uma pessoa amigável. Nossa, a tice me focou! Olha... Ah, não focou, não. Tem um monte de gente morta. Gente, eu também fico aqui. E quando eu olho pro lado, tá a Faketice aqui dançando. Mopzeiro. Olha só o drip. Ai, menino, sai da minha cabeça. Me ensina a malejar desse jeito. Gente, eu tô falando que eu criei superpoderes e eu tô voando, cara. Olha isso! Eu virei a Alcic e ganhei superpoderes, tá vendo? Olha isso, que loucura! Mas o que é isso? Tô voando, fiquei invisível. Não, menina! Você me deu... O que? O que que tá acontecendo no Mord? O Mord hoje tá maluco! Tice, tá bem? Não, não estou bem, gente. Vamos. Então, mano, o que que tá acontecendo? Tá, gente, sou inocente e minhas chances eu sinto que não estou aumentando, mas eu sigo firme e forte, porque eu tenho fé, galerinha. Ah, pra mim era um emote ali, eu já ia dar risada do emote, mas é só animação. Ai, meu Deus, o que que essa menina... Tu tava dentro da parede, então? Então é xerife. Vai, menina, arrasa. Você é... Ai, Abdogo! Obrigada. Quem é aqui? Quem que é? Olha, Beatriz, obrigada. É uma membra. Ai, que delícia, gente. Vou arrasar. Eu falei que eu tava... Não, eu não falei que eu tava com sorte, não. Eu tava reclamando já, mas eu tava continuando firme e forte, porque eu tenho fé, gente. Olha a fake Tice aqui no corpinho da Ana. Ai, tadinha. A hippiana, gente. Mas eu vou vingar a Ana, galerinha. Deu a mesma, né? Porque ela deu reset. Será que é esse loirinho? Eu não vi esse loirinho a partida inteira. Será que é ele? O murder? Oh, my God. Gente, mas ele tá aqui prestando o outro, né? Que que é isso? Ele tá fazendo um modo de discurso, olha o aneco. Não! Que ódio, véi. Bora lá, galerinha. Oh, meu Deus. Quem que é murder? Eu só vi os corpinhos caindo. Tá de gosto? Ai, eu acho que tá de gosto. Eu acho que eu vi partículas. Eu sabia. É a fake Tice, gente. Eu vi partículas. Tá vendo, gente? Eu sou muito pró. Eu consigo... Eita! A fake Tice que era murder da OTP? Eu não sei. São tantas Tices aqui. Até a Tice aqui, que sou eu, tô... Ai, não sei, gente. Muitas coisas acontecendo. Muitas Tices. Aqui, ó. Ah, não. Era a Tice mesmo. A murder. Que a... Ó, a Sofia morreu, tadinha. Ela e essa face dela. Muito icônica. Nossa, gente, mas... Ai, eu tô com medo, gente. Eu confesso que eu tô... Oh, meu Deus! Ah, ganha! Nossa, vocês viram? Ela voou, cara! Meu Deus, a murder voou. Ah! Ai, meu Deus! Nossa, faz tempo que eu não usar esse purser. Ó, galerinha. Eu vou arrasar. Mano, a murder, ela simplesmente voou... Nossa! O que é de baixo da vaca, véi? Let's go, galerinha. Estou no meu mapa dessa... Caraca, o quê? Oxi! Um camarão aqui ambulante do nada! Caraca, gente. Esse vídeo tá tão icônico. Porque tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu tô até confusa, gente. O que é isso? Tem tanta coisa acontecendo que eu fico perdida. Tá bom, galerinha? Ai! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Nossa, que skin bonita! É uma das skins da Alcic, se eu não me engano! Eu tô maluca, gente. Me corrigem aí nos comentários se eu estiver doida, tá? Falem aí se é ou não. Mas, gente, essa skin é familiar, tá? É familiar. Eu não sei quem é m***a, gente. Eu tô com medo. Tô com medo porque tá todo mundo junto, sabe? E tá todo mundo amigo, sem rivalidade, sabe? Uma coisa assim leve. Não sei, gente. Tá com harmonia. É isso. Tá com harmonia. Tícia, o que foi? Posso... Pode falar com a minha amiga. Aí no lobby eu falo, gente. Porque eu tô com medo. Vai que vocês me matem. Vai que é uma armadilha! Aí eu piso na armadilha. Sabe aquelas armadilhas de urso que colocam no acampamento? Na Granny! Isso! Inocente! E, nossa, gente, Biolab, por favor, aparece o ovo Matrix. Por favor, Niquilis, eu imploro. Eu vou deixar até aqui aberto. Ah, que bonitinha! Deu déjà vu, gente, que eu fiz um vídeo aqui pro canal. Oi, Ciciane! Oi, menino! Gente... Ai, o camarão! Gente, eu... Nossa, muita coisa acontecendo. Tá vendo, gente? Eu fico até perdida do que eu falo. Porque é muita coisa, cara. Tá. Ai! Meu Deus. Ai, meu Deus. Seu saindo não me mata, não me mata. Tá, é nesse mapa que... Sai daqui para a gente me seguir. Que spawna o ovo Matrix, que é o último ovo que eu preciso. E vem nesse daqui, gente. Então, vamos esperar. Vem, ovo Matrix, por favor. Por favor, ovo Matrix. Ah! O ovo raro! O ovo raro apareceu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu estou nervosa. Meu Deus do céu! Pra onde que eu vou? Eu vou seguir meu coração, gente. Meu Deus do céu! Será que... Calma. Será que tá nessa sala? Não tá nessa sala. Meu Deus do céu, gente. Eu tô nervosa. Tô nervosa. Eu preciso do ovo raro. Por favor, não tá aqui. Por favor, gente. Não me mata. Só falta esse ovo. Ah, não! Era o Matrix, velho! Eu perdi a chance! Não, mas eu sinto que eu vou conseguir nesse vídeo ainda. Bora lá, gente, que eu vou conseguir. X... Ai, meu Deus. Estão me chamando. Cara, ainda tem a possibilidade de aparecer outro ovo raro. Eu vou estar confiante nisso. E se não aparecer nessa partida, eu vou ficar votando nesse mapa aqui. Ei, galerinha! Ganhei uma vitória! Ponga no movimento nanã... Tá, gente. 10% de chance de ser murder. Eu acho que nesse mapa aqui não aparece o ovo Matrix, mas tudo bem também. E, gente, vamos lá ver qual vai ser o super poder que eu vou adquirir. É sim! Aê, gente! Tá vendo? Eu falei que essa skin era familiar. Aí eu perguntei pra ela se essa skin era da Alcic. Então, estamos gêmeas. Duas Alcics aqui. E Ticis... Nossa, mas esse servidor aqui tá cheio de... Gente, pronto! Duas Alcics. Duas Ticis. Nossa, meu Deus do céu! Gente, o que é morda que eu tô perdida aqui? O que tá acontecendo? Ó, essa faca. Ih, é a fake Ticis! Ela tá usando esse bastão. Bastão? Ai, gente, eu esqueci o nome disso. Como que é o nome disso, gente? Eu esqueci total. Ai, meu Deus. É taco baseball? Taco de baseball? Isso! Taco de baseball só que com parafuso. Esse é o nome. Taco de baseball só que com parafuso. É literalmente esse o nome. Agora eu mudei já o nome. Ai, meu Deus. Tem duas Ticis. Olha, Alagazita! Eu sou muito afobada, cara. Eu não consigo, velho. Quando eu vejo a gã, eu já vou pra cima do mother mesmo. Eu acabo morrendo. Eu tô aqui com o camarão. Eu vou dançar na frente do camarão. Vamos, camarão? Inocente, gente. Vamos lá. Vamos lá, fake Ticis. Acorda, menina, pra não morrer aí. Bora, menina, pra não ser a primeira vítima. Aê, acordou pra vida. Ih, ela ficou com medo de mim. Ela tava... Eu acho que ela achou. Eu acho que ela achou. Caraca. Ela achou que eu tava esperando a partir da começar pra eu matá-la, pra ela ser a primeira vítima, sabe? Ih, o menino aqui já mostrou que achei... Ó, isso foi inesperado. Eu não esperava que ele ia atirar em mim. Mas por que ele ia atirar em mim, Gustavo? Gustavo quis atirar em mim. Você tá com raiva, menino? Eu tô vendo na sua expressão facial que você tá com raiva. Tá tudo bem, amigo. Toma! Oxi! E um hater! Oxi! Oxi, Gustavo! Bem feito! Nunca te fiz nada, seu doido. Oxi, gente! Um hater do nada! Tia, eu vou tirar o site dele também. Vou tirar. Fez sim. Fiz o quê? Ah, lá vem, gente. Lá vem. O que você quer, Gustavo? Um, dois, três, oito. Eu fiz o quê, menino? Só de ter nascido. Caraca! Tá, gente. Eu sou inocente. Eu tô com 20% de chance de ser murder. Gente, que loucura foi esse menino, viu? Vou te contar. Deu até dor física, gente. Mano, os comentários que os inscritos estavam falando dele, gente. Tadinho. Mas que louco ele também, né? Meu Deus, tá. Enfim. Esse é o... Eita! Matou o menino! Nossa! Arrasou! Caraca! O unicórnio arrasou a Ana. Tadinha da Ana, gente. Vou dar um zen aqui. Gente, o que é isso aqui? Ele mexe a cabeça, o camarão! Que loucura é esse skin? Olha isso! Será que tá bugado? Ou ele tem aquela webcam, sabe? Pra mexer? Caraca, que loucura. Juro. Vamos ver o que eu vou ser. Eu sou xerife! E eu tô com 23%. Nunca serei morda, gente. Mas que loucura, viu? Vamos lá. Eu não percebi a diferença. Eita! Tisse! Ai, meu Deus, o que foi? Ai, meu Deus. Como? Como o quê? Ai, o que ela... O que ela quer, véi? Como o quê? Como você tava ali e pulou pra cá? Oxe! Ela, tipo, muito chocada. Eu nem vi o que eu fiz. Será que eu buguei, gente? Será que eu laguei? Nossa, mas ela real tá confusa. Tá, gente. Meu Deus do céu. Será que ele vai me focar? Ai, meu Deus. O que ele quer, gente? Comigo! Esse menino quer alguma coisa comigo, gente. Sai de perto de mim, por favor. O camarão voltou. Ah, não! Esse cara tá me focando! Ih, galerinha. Ele tava campeira. Mas, bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e torne-se membro. Um grande beijão. E fui! Tchau! 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 Tchau.